Vem botar ali, vou tirar uma placa aqui direto. Poxa, é, só mais que eu pego o serra-chove no finalzinho, ali ó, mirante, a minha viagem de, que eu fiz aí, vocês estão vendo aí, de Amantina, de Cunha-Paratinho, peguei chuva. Oh, não dá para vender de Deus, não, tá meio ruim aqui, o que é velocidade aqui, eu nem sei, é, não dá para ganhar nada, bom que a gente volta, né, ter a noção como é que é, vou ver se eu lipo de vocês aqui de baixo, olha que massa, aqui é top mesmo, das galáxias, olha, tem cachoeirinha aí, cura de tomar o boi. Eu quero botar em ponto morto, está difícil, quando eu estou passando macho ela fica sozinha, bota até mosa, ela quer botar para tomar quando ela quer, vou usar de vocês aqui, quero estranhar um pouco, é, lá vamos nós, é, o Jeová nos abençoa, nunca entra direto, tudo, olha, para, escute, aí, pega para embaçar, começou a embaçar agora. Eu estou meia na tela traseira, pô, botei na aviça, aqui queimou, rapaz, olha, agora da fonte, Veio que aqui é quinhentos e poucos quilômetros, pegou na 101 Chegou uns três dias pra curtir aqui de novo Vou botar a Serra Teresópolis, Guapimiri, Serra dos Orgos Olha só, lugar top aqui, mirante, água Topzera, rolamento de pedra Quanto quilômetros aqui, esse quarenta? Não tem uma placa aqui, vocês viram? O sessenta Vai dar uma torcida aqui, tô segurando pra não fazer barulho, pra não tá cortando a filmagem Parece que tá filmando legal Parece que aqui já desceu já Vamos pro final da moto É quarenta Então tô na cidade certa Acampar ali no escondidinho, tem que ter coragem, eu não tenho Outro O que é isso? Quando vocês estão começando, eu não sou especialista não, mas pelo pouquinho de prática que eu tenho, quando você estiver começando, tenta ir na sua cidade pegar o dia de chuva, vai com Deus, tenta pegar o dia de chuva para seguir treinando, a primeira vez que eu peguei a moto, tirei ela da, porque eu tinha palpizinho para treinar, nossa que sofrimento, faltava 20, 30 só para tirar da posicionária, graças a Deus consegui tirar zero quilômetro, E aí moçou grande, logo logo vou tirar outra Aí dá o medo, depois estava acostumando, agora que nem era, estava chuva, estava meio já escurecendo Viaduto Grota do Garrafão Então vai treinando, a prática leva à perfeição Então que eu estou sempre aprendendo ao mirante aí, filho do mirante top Mas hoje esquece, né, os mirante rodando carro que é gostoso, né Aí eles perguntam, caprichada, você gosta de frio, o que você está fazendo em cima da moto? É porque eu gosto de pilotar E pilotar tem que, chuva, frio, a chuva faça sol Você tem que aguentar É o, testar meu limite também, né gente Meu modo de testar, eu quero acostumar no frio Olha que maneiro aqui Olha linda, essa estrada aqui é show Chave de ouro Parar aqui pra, olha de vocês em baixo Ah é, agora consegui bater quanto bom Aqui Dá um apertozinho aqui Não conseguiu apertar direito Fica aqui, filho Que sai fumaça da Da minha mão Eu queria botar aqui assim, pra lá De lado Aí Mas tá caindo Tá apertado demais Tá apertado demais Peraí A caminha é torta Vou ter que tossir Ai Vou mudar a garganta Vou sair 14 graus, né Até que 14 tá de boa Mas na monta O vento dobra Não tem que botar devagarinho Graças a Deus A mão já gelou Aí que é um perigo também Tem mais que lá na 71 Não esteja chovendo não Aí eu boto outra luva Agora é mão única É uma pista dupla O gasol tem meio litro um pouquinho Quer dizer Ainda foi meio litro um pouquinho Meus cálculos Tem uns seis litros Ou cinco Até aqui o senhor nos ajudou Ele pode cantar aqui Comer no cantal Eu sou ruim Pô lindo aquele hino Só que eu não sei cantar direito Se pudesse botar ele aí Pagar direito autorais Mas ainda tem problema Aquele é Por toda a minha vida A ti eu louvarei Agora não sei mais resto não Oh meu Deus Te louvarei O deserto É mais doce do que o meu Essas palavras De caminho De caminho Para o céu Não há temor Nem mais Muito levo Do caminho Do Senhor E a tempestade Aí não sei mais Aí vocês continuam Tudo é possível Para que aqueles Esqueci o nome Do que canta É lindo Demais Eu vou arrepiar lá Se eu fosse colocar ele Eu ia colocar Bonito contemplar as coisas de Deus E o homem quer destruir Passei mais de quarenta ali Quarenta e três Tem uma mensagem bonita Mas eu esqueci Passar para vocês Eu levo ela comigo também Olha o que eu estava perdendo Parque nacional da Serra dos Orgos De favor de vocês Olha o que eu estava perdendo Até olha o que dá uma tristeza Deu para levar aqui Sem parar Isso Consegui As plantas nativas As costeiras de Adão Pessoal Nosso caminho vai rasgando Cantinho Vem o motoqueiro ali É quando eu sei Retorno a três quilômetros Olha que bonitão Sobe e desce e desce e sobe Isso aqui mesmo Vem se não for Tá beleza Tá belê O caminhão lá rasgando Eu sou mesmo Eu posso sentir aqui Uma curva Ponte curvada Toda a curvada Tá bem Sessenta E manter um pouquinho Óleo na corrente Pois é Passar indo lá Esquecer o cadeado Puf no chão Viu como não sei de nada Eu sempre aprendendo Aí Parque nacional Serra dos Águas Serra de Guapim É um quilômetro Isso aqui eu passei Do mirante O dedo de Deus Do mirante Eu saí fora Vai ver eu saí fora Do mirante E ficar lá lá pra trás Depois do mirante E ficar lá pra trás Aqui Oتى Vidoante